E aí galera, é isso aí, dando tiro pelas costas que pega o Moab Tá aí um videozinho cara, Plena tinha virado de prestígio, como diria o Cebolinha E cara, tava correndinho aí, de boa, caçando, gostandinho de correr e tal Consegui dar 50 passos sem ser morto, muito legal Aí saí, beleza, vamos lá, vamos lá Vamos lá, eu nem tinha visto essa parada Quando eu vou matar um cara na moral, o cara me mata Vou lá, pego a pastita As balas já passaram, eu escapei resbalando no tobogã de barro ali E as balas nas costas, velho Aí aqui, aqui, aqui Peguei o caripek de vinho, de graça Aí ó, pô cara, é complicado né, você mata um, morre um Aí tu veio lá, opa, drop shot Você vê que porquice aqui é pouco né, velho É camperagem, é correndo pelas costas, é drop shot, meu irmão É nóis do morrão, é fogo, meu Então, aí eu fiquei aí esperando um pouco Pô se tivesse que ser, eu tinha tirado Que coisa feia, velho Por que que eu não cortei isso aí, cara? Meu caralho, depois os caras me falam de pichão Aí eu fui lá pro cantinho Olha, velho, eu pareço um rodapé de canto de supermercado, velho Sempre mocado, velho Sempre mocado Aí eu peguei e fui no lugar mais protegido possível Porque eu odeio perder carpeck, velho Eu odeio E quando você perde é sempre um dos melhores, velho Aí eu joguei, eu nem sabia que tinha moab, cara, nesse mapa Ainda pra ajudar, porra, a sorte Que eu penso o cara azarado Que essa porra de carpeck sou eu, velho O bagulho cai fora do mapa Cai em cima do estrelhado Cai não sei aonde E um moabinho, velho Um ataque nisso Eu nem sabia que tinha nesse mapa Galera, só não ficou tão legalzão Porque, pô Eu não consegui Eu soltei, cara Foi imediato Não deu tempo de eu sair pra ver o céu, cara Quando eu saí correndo Já começou a cair os nisseuzinhos ali, ó O meu tempo Mas tá aí Como diz a série Pegou, tá valendo Fui